Olá viajante, espero que você esteja bem. Vamos dar início a mais um vídeo da nossa série Roteiros que Deram Certo. É uma série que a gente gosta muito de fazer porque a gente entende que ela nos dá a oportunidade de compartilhar aquilo que a gente aprendeu e viveu na construção de um roteiro de viagem. Então é um pouco essa a ideia dessa série. Então não é um roteiro de viagem propriamente. Ele dá conta dos bastidores. A gente quer te ajudar, te dar alguns elementos para você pensar, algumas informações, para você pensar o seu próprio roteiro para o Uruguai. Então vamos já já conversar um pouquinho sobre questões que envolvem o próprio roteiro, quais são os lugares, as cidades que a gente imagina que vale a pena você visitar, translados, estadia e por aí vai um pouco a estrutura que a gente vai conversar. Vamos ouvir um pouquinho a vinheta e na sequência a gente conversa. Bom, o Uruguai é um país pequeno, bacana, encantador, um país que vale a pena a gente conhecer. Acessível, né? Ele é fronteira com o Brasil, no extremo sul do Brasil, pelo Rio Grande do Sul se tem acesso para quem vai de carro. A Uruguai. Então é um país, quer dizer, é claro que o nosso país é imenso, né? Ele é fácil acesso para quem está no sul do país ou está no centro-sul do país, né? Para quem está na região nordeste e norte, né? É uma viagem que não é desprezível de avião, né? Enfim, mas para quem está aqui mais no centro-sul ou no sul do país, é uma viagem bastante tranquila. Se faz de avião em poucas horas, a gente está na capital Montevidéu, né? Mas enfim, o que a gente recomenda, né? Assim, para quem quer conhecer um pouquinho do país, né? Em pouco tempo, né? A gente está falando aí de alguma coisa em uma semana, no máximo dez dias. Nós entendemos que há um roteiro que dê conta da capital, é claro, Montevidéu, né? É uma cidade muito interessante. Nós ficamos em Montevidéu cerca de três noites, né? Eu acho que é um tempo razoável, né? Para conhecer essa cidade, né? Tem um centro histórico, nos pareceu um tanto decadente, mas ainda assim interessante, né? E de lá, eu acho que tem duas cidades que eu acho que não se pode perder, né? Para quem quer conhecer um pouco mais desse país, que é pequeno, né? Como eu disse, é um país que tem menos de 200 mil quilômetros quadrados, né? É bem pequenininho, é menor que muitos estados brasileiros, né? E esse tamanho conspira para o bem, para quem quer andar pelo país, né? Com um carro, né? O que nós fizemos foi alugar um carro. Mais adiante, eu vou falar um pouco de algumas dificuldades importantes, que inclusive, em boa medida, incapacitaram o nosso roteiro, né? Mas o nosso plano foi conhecer a capital, ir de carro e a Punta del Leste, né? Que é um balneário conhecidíssimo no país, né? Cidade muito interessante. E também a Colônia do Sacramento, né? Digamos assim, no esquema oposto do país. Colônia do Sacramento também é uma oportunidade para quem quer e tem tempo, né? De conhecer a Argentina, é dali, né? Porque você pode pegar um barco, né? Na própria cidade de Colônia do Sacramento, atravessar o Rio da Prata, né? Simplesmente atravessar do outro lado, né? Você vai ter acesso a Buenos Aires, né? Então também é uma maneira para conjugar uma visita à capital argentina, que é muito interessante, né? Então, resumindo nossa proposta, né? Aquilo que nós aconselhamos é visitar o Uruguai, a Punta del Leste e a Colônia do Sacramento. Papai! Vamos falar um pouquinho de translado. E aí, falando de translado, a gente vai ter que falar de alguns problemas que a gente viveu intensamente, né? Um país com essas dimensões, como eu já falei, né? Ele convida a gente pegar a estrada, né? Alugar um carro. E para você ter uma ideia da capital de Montevideo até a Colônia do Sacramento, né? É o que seria a viagem mais longa que a gente faria de carro. Nós gastamos duas horas e pouco, né? Se aqueles 180 quilômetros separam essas duas cidades, ou seja, muito tranquilo, né? Se falou que as estradas eram maravilhosas e tal, nem tanto, né? Estão longe de serem ruins, realmente, né? São estradas bastante razoáveis, mas não é aquele tapete, não. Mas dá para ir. Na boa, com segurança, tranquilidade, isso não é o problema, né? O problema que a gente enfrentou, e certamente tudo leva a crer que tenha sido um problema mais pontual, né? Nós alugamos o carro aqui no Brasil, com a intermediação de uma empresa estrangeira, inglesa, na verdade, sediada na Inglaterra. E contratamos, enfim, uma empresa local, né? Na verdade, no Uruguai, né? Para entregar o carro. E a nossa surpresa foi ao chegar na empresa, no horário combinado, nós iríamos para a Punta do Leste, e a empresa, enfim, estava fechada, né? E a gente foi informado, enfim, por segurança local, isso na região do Porto, na parte antiga de Montevidéu, que a loja só abriria mais tarde, né? E eu fui, enfim, criei uma certa confusão, até que alguém conseguiu o telefone dessa pessoa, né? Do gerente dessa loja, e ele veio nos receber já em, digamos, umas 10 horas, ou quase 11 horas da manhã, dizendo que não sabia que tinha que entregar o carro naquele horário mais cedo, que era o horário contratual. Cara, foi uma coisa muito chata, porque aí ele nos ofereceu um carro, meio de última hora, e também desrespeitando o horário de entrega, o dia, o horário de entrega, né? Ele falou que nesse dia, horário contratual, não haveria ninguém na loja, a gente deveria entregar, jogar as chaves pelo buraco, né? E isso nos desanimou muito, né? Porque como é que eu poderia entregar um carro sem ter um documento, né? Atestando que o carro foi entregue, né? Eu jogo a chave lá, depois acontece alguma coisa com o carro, a responsabilidade ia ser nossa, né? Então foi uma coisa muito, eu fiquei muito chateado com isso, e nós não pegamos o carro, entramos em contato com a empresa, né? Na sede, né? Que nos vendeu, né? O voucher do carro na Inglaterra, o dinheiro foi devolvido, tudo direitinho, mas a gente ficou com esse prejuízo. Esse prejuízo provocou um dano, digamos assim, irreparável no nosso roteiro, que nós deixamos de conhecer Ponta del Leste, né? Perdemos um tempo danado aí, fomos à rodoviária, tentamos... Cara, a gente realmente deu azar, né? Porque a gente foi à rodoviária e aí, pô, vamos de ônibus, vamos manter a vida, a vida segue, né? Cara, chegamos na rodoviária, o que que tinha? Tinha uma greve de ônibus, uma coisa incrível, né? E na rodoviária, né, já assim, meio puto, cara, assim, cara, já tava assim, até falando de voltar pro Brasil, tava muito aborrecido, né? Aí nós vimos uma loja que alugava carro, né? E aí aquela coisa, né? Uma demanda incrível pro carro, né? Muita gente que também deixou de viajar por conta da greve foi alugar carro, né? E a gente certamente não alugou carro nas melhores condições, mas, enfim, a gente achou que não queria também perder a viagem. Então fica essa ressalva, assim, né? Pra essas dificuldades, né? Que podem acontecer em qualquer lugar, né? Pra falar a verdade, a nossa experiência com aluguel de carro, nós alugamos carro nessa viagem pro Uruguai E depois alugamos no Brasil pra uma viagem que nós fizemos na Chapada dos Veadeiros E só as nossas únicas, digamos, experiências com aluguel de carro, né? Pra viagem e 100% de problemas, né? Porque também na Chapada dos Veadeiros a gente enfrentou outro tipo de problema, isso tá também comentado no nosso blog Então a gente fica com a impressão que tem que se tomar algum cuidado, né? Com o risco da viagem meio que ficar comprometida, né? Outra possibilidade é o ônibus, né? Que o viajante também pode comprar as passagens e fazer esse roteiro mediante transporte público Mas veja também que a gente tentou fazer isso, teve essa dificuldade Mas não há dúvida que isso tenha sido situações... A gente deu azar, né? Acho que são situações muito peculiares, né? Não faz sentido a gente dizer que todo mundo que vai ao Uruguai vai enfrentar a greve de ônibus Ou vai ter dificuldade com o aluguel de carro, né? De maneira que eu acho que as duas opções são válidas Tem que pensar aí um pouco, viajante, o que você quer Se você quer, enfim, uma autonomia, né? Quer curtir também a estrada, né? As paisagens, né? Dirigindo o carro, né? Acho que o aluguel de carro é uma coisa a se considerar Ficar atento pra esses problemas Maravilha! Bom, estadia. Bom, estadia, nós fizemos a nossa busca de hotéis pelo Booking, enfim, sempre atento a uma relação que para a gente, nosso padrão a gente chama de custo-benefício, a gente não está interessado em hotel luxuoso, nem nada do tipo, a gente não viaja para curtir as instalações do hotel, mas o que está fora dele, então a gente quer um lugar que seja bem instalado, que não implique muito acesso, que a gente tem que fazer muito uso de transporte público, que seja limpo, seja seguro, enfim, que tenha as mínimas condições de a gente ir para lá descansar, a gente quer ir para o hotel para descansar. Considerando esse parâmetro, a gente ficou, a gente viveu duas experiências, a gente acabou não indo para a Ponta do Rio Leste, a gente cancelou a nossa estadia, então a gente não tem o que dizer sobre ela. Nós temos, portanto, duas experiências de estadia no Uruguai, que é na capital, Monte Vidéu e Colônia do Sacramento, ambas experiências estão bem retratadas numa playlist que nós temos no nosso canal, que se chama Hotéis, nós filmamos ou tiramos fotografias e comentamos ponto a ponto essas experiências. O que nós podemos antecipar aqui é que a única recomendação que a gente pode dar com relação à estadia é ter cuidado em Montevidéu. Montevidéu é uma cidade que tem um centro histórico que reúne boa parte das atrações para quem visita a cidade, mas de fato a gente viu queixas com relação a essa região, para se tomar cuidado com relação a furtos, etc. A gente achou que era uma coisa meio exagerada, mas não é, porque é uma região que já no final da tarde vai ficando muito vazia e realmente não inspira segurança. Eu me lembro que nós estávamos andando na região do Porto e uma pessoa chegou a gente e falou assim, vocês são estrangeiros, olha que é muito perigoso vocês ficarem aqui, vocês vão ser assaltados. Então eu falei, caramba, me senti muito desconfortável com isso, então é um pouco como é que isso funciona. Bom, e daí, o que isso tem que ver com estadia? Porque aí você tem que pensar onde você vai ficar. Como nós temos como padrão ficar sempre próximo das atrações que a gente vai visitar, nós ficamos aonde? No centro histórico, na parte antiga da cidade. No hotel, enfim, a gente não tem nenhuma queixa, o hotel foi todo direitinho, mas realmente, no final da tarde era pouco convidativo para a gente sair, tudo muito vazio, assim, dava um certo medo de andar ali na região mais do entorno do hotel, o hotel tudo certo, mas onde ele estava ali meio vazio. Há outras regiões, outros bairros da cidade que pareceu ter uma vida noturna mais bacana, ali tem uma espécie de praia à beira do Rio da Prata, o Rio da Prata é tão grande que parece um mar, parece um... você está assim, mal comparando, Copacabana, são prédios imensos, e ali aquela praia do Rio. Essa região me parecia o mais bacana, também tem hotéis, talvez, para quem está interessado em curtir a noite, né? E esse tipo de coisa talvez seja a região mais legal para estar instalado, né? Em Colônia do Sacramento foi tranquilo, acho que é uma cidade pequenininha, né? Então, acho que vale a pena você estar realmente perto da parte mais antiga, né? E não tem muito, não tem queixa, foi um lugar razoável, quem quiser conhecer um pouco o lugar que nós nos instalamos, está na estadia, na playlist de hotéis. Um último comentário para fazer sobre o Uruguai, é um país que nos encantou muito, é um país muito legal de você caminhar, nós fomos no inverno, nós gostamos de frio, temos já essa vibe de circular por lugares muito frios, né? Alguns meses atrás a gente estava nos Balcãs, no leste europeu, né? Chegamos a enfrentar 15 graus negativos em Budapeste, né? Então, o Uruguai para a gente é muito tranquilinho, né? É um frio muito moderado, nada excepcional, ninguém precisa estar com roupa assim muito puxada, bom, na nossa perspectiva, né? Basta um casaco impermeável, enfim, corta vento, que dá para ficar na boa. Nós gostamos do frio, achamos mais aconchegante, agradável para explorar, para caminhar, nós fazemos um tipo de, digamos, exploração pela cidade, que é a pé, a gente gosta de andar, né? Eu fico imaginando pela posição geográfica do país, né? O verão, assim como é Buenos Aires, né? Também deve ser muito quente, né? Então, eu acho que deve, bom, para a gente, acho que significa certos limites para caminhar, acho desagradável, né? Mas, enfim, tem que se pensar aí, acho que é um pouco do perfil e do gosto de cada viajante, né? Considerando que, com a informação que eu estou passando aqui, é que o país tem, digamos assim, estações do ano muito bem demarcadas, né? Verão é verão, inverno é inverno, né? Então, o verão é quente, aberta, bastante sol, né? E o inverno é mais frio, mas não é um frio também que seja, digamos assim, transponível, dá para encarar na boa. Gostou do vídeo? Então já deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo voo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho